Mostra lá no Engenhão, veja só que a gandula se posiciona bem ali, ela faz uma rápida reposição de bola para o Michael Suell. Veja só, depois da dividida, a bola sai para a lateral e a gandula repõe ali para o Michael Suell, ele bate rapidamente o lateral para o Márcio Azevedo, que invade a área e toca para o meio ali para o louco, abre o livre, livre, abrir o placar no clássico entre Botafogo e Vasco da...